Que honra receber no Mais Bonita, Fernanda Ferro, bailarina profissional e montou um estúdio de balé adulto, não é isso, Fê? Isso aí, primeiro obrigado pelo convite. E sim, foi a realização de um sonho, né? Um estúdio voltado para o público adulto, um espaço onde a mulher adulta pudesse ir e não estar com criança, com adolescente. Então, espaço mesmo para o público adulto chegar, se sentir à vontade, se sentir bem. Se sentir em casa. Exatamente. Fernanda, gente, Fernanda é uma graça. Eu conheci a Fernanda através da rede social. Eu acho que um dia na rua também, a gente estava ali perto da pipoca, na Pelinca. Isso aí. E a Fernanda me parou e falou, Priscila, eu sou a Fernanda, eu estou para abrir um estúdio, queria muito que você fosse, o que você acha? E sempre muito doce, sabe? Nessa postura de bailarina, chiquérrima. Inclusive, você pode continuar me analisando aqui, para ver o que eu posso estar melhorando na postura. Mas me conta, quais são os benefícios? Como é que foi a inauguração do estúdio? Foi antes da pandemia? Foi depois? Rapidinho para a gente entender. Foi antes do carnaval, a gente inaugurou, foi a inauguração linda. Mas aí, bem começamos, tivemos que interromper, né? Por conta de tudo que está acontecendo. E agora, a gente retornou com tudo, né? Com todos os protocolos, inclusive, que é muito importante a gente estar falando. E aguardando essas meninas, essas mulheres maravilhosas, para poderem estarem retornando. Fê, e durante, vou te chamar de Fê, tá? Tá. E durante a pandemia, você, eu acho que em nenhum momento você manteve a página sem atualização, o seu Instagram. Não, não. Eu continuei dando algumas aulas online, mas a gente tem que pensar o seguinte. O balé, a gente requer de um piso apropriado, de barra, né? E às vezes, a mulher que está começando, não tem isso ainda. E aí, a gente bota uma cadeira, altera a postura. E você não sabe como é que vai estar a postura dela em casa. Em casa, toda essa preocupação. Então, assim, foi um paliativo? Foi um paliativo. Mas agora, a gente está de volta, com sala, com tudo. Funcionando com tudo e com toda a segurança. Toda a segurança. Fernanda, e você, aonde que você fica o estúdio? Fica na galeria do edifício Platinum. Ah, tá. Então, na Pelinca ali, pertíssimo. Fácil pra estacionar, maravilhoso. E você já voltou com todos os horários? Como é que estão os horários? Todos os horários. A única coisa que a gente está fazendo é o quê? Eu boto um intervalozinho de 10 minutos pra poder eu fazer a higienização da sala. Perfeito. Porque leva um tempinho, né? É, higienizar a barra, onde as meninas tocam, se usar a colchonete. Então, assim, eu estou tendo todo esse cuidado pra poder ficar tranquila. Fernanda, e quais são os benefícios que você consegue visualizar depois de anos? Gente, ela é bailarina profissional, vocês têm noção disso? Oh, meu Deus. Sério, ela não queria que falasse. Quais são os benefícios que um balé, que o balé adulto pode trazer pras mulheres? Então, vou voltar um pouquinho. Quando a mulher vem pra gente, né, ou já dançou há algum tempo e tá voltando, ou tem aquele sonho de menina e quer começar. E muitas vêm por quê? Benefício físico. Sim. Ah, é porque eu vou ficar com o corpo tonificado. Realmente. A postura, isso é fato. Tudo, tudo, tudo. Aí vamos. Consciência corporal, coordenação motora, equilíbrio. Respiração. Respiração. A gente trabalha muito, porque às vezes a gente pensa assim, eu falo muito com elas, você tá parada, você tá dançando. Então, você concluiu o passo, parou, você tá dançando. Tanto que a gente vê nos repertórios, às vezes, a bailarina fica lá, coitada, de castigo, né? Sabe lá, Deus, quanto tempo ela está dançando. Mas porque ela já fica impressionante. Então, assim, a gente tem que ter toda essa consciência. Memória, né, amiga? Porque tem que guardar os passos todos, as sequências. Então, isso ajuda pra vida. E aí você leva... Memória, respiração, concentração. Isso aí. Tô precisando fazer balé. E aí tem outras coisas, né? Porque você chega na sala, você dá de frente com quem? Com você, porque é espelho na sala inteira. Então, às vezes, a primeira aula vem como? Vem de leg, blusa de malha ou roupa de ginástica. Que ela quer se esconder. Que ela quer se esconder. Ah, mas entrou ali, o bichinho morde, pega. Ela já começa depois diferente. Eu falo muito assim, tem que entrar no personagem. Até pra você se conhecer, né? Né? Então, assim, prende o cabelo, bota o colão. Daqui a pouco já tá com a saia. Aí, minha filha, já ficou. Aí é um abraço. Ali, ele já tá curtindo. Fernanda, e a gente consegue fazer aula experimental ainda? Eu lembro que no início você tinha um horário de aula experimental, agendava através... Sim, agora a gente tá funcionando com um número reduzido de alunos, né? Sim. Por conta do distanciamento que a gente tem que ter. Então, a sala até caberia mais pessoas, mais por segurança das alunas. E minha também, porque como eu falo pra elas, eu também sou mãe, também sou esposa, também sou filho. Então... Então, eu preciso manter a minha segurança e da minha família. Isso, exatamente. Então, a gente tá trabalhando com quatro meninas por vez, né? Quatro mulheres por vez. E aí, é só agendar. Porque o que que acontece? Através do Instagram. Isso aí. Eu vou deixar seu Insta aqui. E outro detalhe. Você, além do balé adulto, você também tem pilates, alongamento e a cereja do bolo, que é o balé fitness. Jura? Que bacana. Assim como o balé adulto é pra qualquer pessoa, não precisa ter perguntas. Ah, eu tenho 30, 40, 50, pode dançar? Basta ter vontade. Tem vontade de dançar. Você vai se soltando, vai, né? Você vai lá fazer. Eu tenho fé de amor. Você vai ver que eu vou. E o fitness é a mesma coisa, né? Eu vou usar os passos do balé como atividade física. Pra ir trabalhando, né? Braços. Exatamente. Muita reação da bailarina. Exatamente. Muita repetição dos movimentos. E aí você vai sentir queimar. Vai me desejar só coisas boas pra não começar a queimar. E vou querer voltar sempre. Vai. Fê, passa rápido. Sim. Gente, ela chegou aqui e ela falou, Pri, será que isso vai dar certo e se eu errar? Não errou nada. Ai, meu Deus. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez. Já deixei seu Insta, seu nome. E com certeza a gente vai sair daqui. Eu já vou marcar uma aula experimental. Estou aguardando. Eu quero muito fazer. Estou aguardando. Até porque ela me deu uma dica quando eu tava começando aqui. Eu falei, essa postura, como é que a gente faz? Como que é a dica? Pra gente finalizar. Escápulas dentro do bolsinho da calça jeans. Escápulas, né? Isso aqui. Escápulas dentro do bolso da calça jeans. Dentro do bolso da calça jeans. Aí a gente já fica assim, ó. Não é isso? Tô montadinha, elegante. Montada, elegante e linda. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto